Ezequiel, capítulo 38, versículo 16. E subirás contra o meu povo de Israel como uma nuvem para cobrir a terra. No fim dos dias, sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim. Quando eu me houver santificado em ti, os seus olhos, ó Gog, mesmo no meio do rebuliço das guerras, mesmo no meio da confusão entre os povos, Deus sempre será exaltado. Será sempre conhecido e finalmente reverenciado. Ainda que as nações se levantem, há um Deus sentado no trono, governando todas as coisas.